Que coisa linda, o Senhor te ouvirá, é? Para o rei Ezequias, ele mandou dizer por Isaías, diga a ele que eu vi as lágrimas dele e eu vi a oração dele. Pai Santo, Pai querido, Deus amado, abençoa Deus os nossos dizimistas e ofertantes. Abençoa Deus os que tem votos e propósitos com a casa do Pai e com esta igreja. Abre as portas para abençoar a todos que desejam abençoar esta obra. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmã Netinha. Amados, abra sua Bíblia. Uma passagem muito conhecida, 2 Cronicas, capítulo 20. Para a gente ver um rei que na dificuldade que ele estava enfrentando naquele momento, Ele se lembra que Deus era o Deus da mão poderosa, potente. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Só para você entender, porque o importante daqui é o versículo 6. 2 Cronicas 20, a gente vai ler a partir do primeiro, para você ver a dificuldade que o rei Josafá estava enfrentando naquele instante. Segundo a Cronicas, capítulo 20, vai dizer, E sucedeu que depois disso, os filhos de Moab, os filhos de Amon, e com ele alguns outros dos Amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Aqui você vê uma reunião de duas nações, dois clãs grandes, vindo contra o rei Josafá. E chegou a má notícia. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, Vem contra ti. Uma grande multidão, da além do mai da Síria. Você vê que a multidão era grande. E eis que já estão em Azazontamá, que é em Gedi. Está dizendo assim, vem aí um grande levante, está bem aí. Não dá tempo nem você correr. Então Josafá temeu, veja que ele temeu, e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregou o jejum em toda Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, agora aqui, Ah, Senhor, Deus de nossos pais, Porventura, não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes. E na tua mão, a força e poder, e não há quem te possa resistir. Aleluia! Na abertura dessa campanha, eu quero dizer para os irmãos, que talvez seja a mais forte campanha que a gente já fez aqui. Porque você vê Deus dizendo, Eu te sustento com a minha destra vitoriosa. Não temas, eu te seguro com a minha mão direita. Deus fala muito na mão dele. Por que que Deus fala na mão? Porque todas as vezes que você vai fazer alguma ação, você usa a sua mão, o seu braço. A palavra de Deus diz que Deus tem o braço, Ele é o braço forte. Essas expressões, são expressões para dizer que Deus é um Deus que age, é um Deus que socorre. E aqui nesse momento, Josapá estava cercado de inimigos em grande quantidade. Você veja, que ele tinha um exército grande, mas viu que o exército que ele liderava, era incapaz de vencer os exércitos, que vinham contra ele. E ele pediu ao povo, Me ajude aqui, me ajude aqui, em jejum, em oração. Chamou o povo, foi para a igreja. A Bíblia está dizendo, ele foi para a casa do Senhor, para a congregação. Pedir que jejuassem, que orassem, que ajudassem ele. Me ajudem, porque eu sou o rei dessa nação, mas está vindo contra a gente aí, aquele que pode me tirar do trono, e fazer vocês todos escravos. Vamos buscar a Deus. E a palavra diz que, o povo começa a orar e jejuar. E campanha, irmãos, é para isso mesmo. Campanha é para orar e jejuar. Campanha, irmão, não é para tomar seu dinheiro, não. Campanha não é investimento, não, irmão. Campanha é sacrifício. Tem gente que acha que campanha é botar o dinheiro no envelope, é sacrificar o dinheiro. Não, irmãos, eu tenho a impressão que você até, eu tenho quase certeza, que é até um afronta a Deus. é como se Deus disse, você está querendo me comprar, com esse dinheiro, você está achando que eu vou te abençoar, porque você está me dando essa minxaria. Deus disse, porque eu sou o dono da prata e do ouro. Eu sou o dono de tudo, até de você eu sou o dono. Aí tu está querendo me corromper, e a palavra diz que ele é incorruptível. Então a nossa campanha é uma campanha de conhecimento bíblico, e é uma campanha para nós entendermos que ele tem o poder para resolver, e que você só precisa buscar a ele. Josafá buscou ao Senhor, com humildade, com medo, e ele foi buscar a Deus. Mas qual foi o resultado? O resultado foi que Josafá foi para a guerra, e na formação da guerra, irmãos, aconteceu algo extraordinário, que ele não botou os soldados na frente, ele botou os músicos, soldados armados, treinados, e Israel sempre teve um exército poderoso. Mas ele disse, olha, pessoal aí com as arpas, pessoal que está aí com as citadas, aras, vão na frente, e botam os cantores na frente. É como se tivesse uma guerra aqui hoje, e eu dissesse, vai na frente, a irmãzinha que cantou aqui, como é seu nome? Fala, vai, Daliano, você, Edna, Marco Antônio, os que cantam, clarinha, vocês vão na frente. Desarmado é só cantando, vai adorando e pode deixar que Deus resolve. Foi isso que ele fez, a Bíblia diz isso, que ele colocou os músicos e os levitas na frente dos armados. Que formação de guerra era essa? Era a formação de guerra que Deus mandou. E o que aconteceu? Naquela época, como até nos dias atuais, os reinos travam guerras num campo neutro. Para quê? Para não atingir as cidades. Você veja agora, Israel está invadindo Hamas, invadindo Gaza, você viu o tanto de criança que está morrendo lá. O tanto de pessoas que não tem nada a ver com aquilo ali. Mas, porque lá não tem um campo neutro para travar aquela batalha. Até a batalha final, a batalha do Armagedon, vai ser travada no vale do Armagedon, o vale do Meguido, que eu e Marco Antônio vimos lá em Israel. A pastora Luciana não está aqui, foi conosco também. Um vale enorme. Você veja que Deus disse que a batalha será travada nesse vale. Então, naquele tempo, o exército ficava em tal lugar e dizia, olha, nós estamos aqui esperando você, rei. Venha com o seu exército para batalhar conosco. Se você não vier, a gente vai invadir aí. E ele, para proteger as crianças, as mulheres, os anciões, ele ia lá para o campo batalhar. E Josafá foi. Só que Josafá foi marchando, cantando. Eu tenho a impressão, irmão, que se eu fosse saudado de Josafá naquele tempo, eu ia dizer, eu acho que guerra é essa. Esse povo vai cantando para a guerra, vai morrer primeiro quem canta. Porque tem gente que acha que o crente está passando uma luta, vai morrer, irmão, mas quando ele está cantando, ele vai vencer, irmão. Quando ele está glorificando a Deus, ele já tem vitória decretada nos altos céus, no trono da glória de Deus. Aí Josafá sobe lá, quando ele despenca no vale, está os soldados, tudo mortos. Aí todo mundo disse, ah, agora eu entendia, porque ele sabia que Deus ia. A palavra de Deus diz que os inimigos de Josafá olhavam para o outro e viam inimigos. E eles começaram a guerrear entre si e acabaram se matando. Irmão, morreu tanta gente naquele dia que a Bíblia vai dizer que Josafá passou quatro dias pegando os despojos. O que eram despojos? Era o trigo, era a farinha, era o milho, era a carne, eram as coisas que sobram da guerra, armas, cavalos, lanças, escudos, flechas, essas coisas. Então ele passou quatro dias trazendo isso de volta para Israel. Ou seja, aqueles que foram para tomar acabaram, foi abençoando. Ei, irmão, recebe isso para a tua vida. quem quer te destruir vai te abençoar, irmão. Vai te abençoar, sabe por quê, irmão? Porque a primeira coisa que eles fazem é chamar a atenção de Deus. Porque quando persegue crente, crente vai chorar aonde? Nos pés de Jesus. E aí ele vai chamar a atenção de Deus. Perseguir crente, irmãos, é dar oportunidade a ele de se aproximar mais ainda de Deus. Josafá recolhe tudo e sabe o que aconteceu? os reis vizinhos a Israel, os outros reis, começaram a trazer presentes, está aqui na Bíblia, para Josafá. Trazendo presentes, dizendo, olha, nós estamos dando para você aqui esse ouro, essa prata, esse cobre, está aqui trigo, está aqui milho, está aqui cevada, para você não mexer com a gente. Ei, crente, até quem tem vontade de te destruir vai ficar com medo de você, crente. porque Deus bota a terror no coração de quem persegue crente. Está escrito na palavra e se está escrito nós tomamos posse porque é para o povo de Deus em todos os tempos. Pois é, quando eu aceitei Jesus, eu tinha 20, 21 anos de idade e naquele tempo o povo tinha um medo de feiticeiro. Quando falava no feiticeiro era um medo. Hoje, aos feiticeiros tudo com medo de crente. Morre de medo de crente. Uma irmã tem uma mulher crente vizinha, ela louvando, adorando, orando de madrugada às vezes aquela mulher acorda e está lá a irmã, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, pai, abençoa meu pai, minha mãe, minha família. E ela fala, meu Deus, essa mulher não para de orar. Mas ela logo pensa, não posso mexer com essa mulher não, essa mulher tem intimidade com Deus. Se eu mexer com essa mulher o bicho vai pegar para mim. E não mexe mesmo, irmão. E aí, Josafá fez desse jeito. Josafá disse, está vindo aí os Amonitas, está vindo aí os da montanha de Ceí, está vindo esse povo todinho, agora ele não sabe de uma coisa. Josafá disse, eu tenho intimidade com Deus. Ele estava dizendo, era isso, eu sei quem meu Deus é. E olha a oração dele, irmãos, falando das qualidades de Deus, da mão poderosa de Deus. Eu quando estou orando, irmãos, vou ensinar a vocês que é uma estratégia minha, que se vocês quiserem adotar, eu quando estou orando eu gosto de falar dos atributos de Deus. Senhor, eu sei que Tu és poderoso, eu sei que basta a Tua vontade para que se realize. Pai, eu não tenho dúvida nenhuma, Deus, que o Senhor pode resolver isso num segundo. Aí Deus olha para mim e fala, rapaz, esse pastor me conhece mesmo. vou abençoar ele. Ele sabe o que eu posso fazer. Porque na hora que você começa a orar, Senhor, sei que Tu me amas. Dependendo como você estiver, você diz, eu não presto, mas sei que o Senhor me ama. E Deus vai dizer, é mesmo. E você começa a falar dos atributos de Deus e Deus se alegra disso. Olha o Josafá falando do atributo da mão poderosa, que palavra tremenda Josafá usou. Josafá foi um estrategista, ele disse, ah Senhor Deus de nossos pais, porventura não és Tu Deus nos céus, pois Tu és dominador sobre todos os reinos das gentes. E na Tua mão há força e poder e não há quem possa resistir ao Senhor. Ele estava dizendo, Deus, não tem quem vença o Senhor. Ezequias fez do mesmo jeito. Ezequias orou dizendo, Senhor, esse rei Sennacherib, por onde ele veio, veio destruindo os deuses e os povos. Só que os deuses dele, eram deuses que não existem, pai. Era madeira, era ouro, era prata, era cobre, mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele estava dizendo, ele destruiu lá, mas quando chegar aqui, ele vai saber que o meu Deus tem poder. E Deus gostou dele, falando dos atributos de Deus, Deus mandou um anjo e matou 185 mil soldados assírios numa noite. E mandou por visto, como é que foi aquela noite lá? Eu queria estar só de longe para me ver, porque perto eu tinha medo. Só de longe para me ver aquela guerra daquele anjo, aquela espada passando no meio daquele povo. Você sabe que o anjo quando está em guerra quase ninguém vê, né? Ninguém vê, porque o anjo é muito rápido. Então, ele fazia assim, tinha matado 100. Era. Então, o anjo demandou só um anjo. Lembra de Jesus no Getsemane? Quando ele disse, Pedro, mete a tua espada na bainha, Pedro. Tu achas, Pedro, que se eu quisesse, não pediria ao meu pai anjos e ele mandaria 12 legiões? Irmão, 12 legiões acaba com o mundo em 10 minutos, irmão. Jesus estava dizendo, Pedro, eu estou entregando a minha vida porque eu quero. Entenda isso, eu já disse a vocês que eu dou a minha vida e depois pego de volta. Era isso que ele estava dizendo para ele e não entendia. Irmão, se eu quero finalizar, deixa eu ver que hora que é. Eu sei que tem gente aqui que vai sair correndo, ele está na hora. Eu quero finalizar dizendo o seguinte, às vezes, as coisas ruins que acontecem em nossas vidas, a gente não compreende. Mas acredite, é uma estratégia de Deus para nos aproximar mais dele ainda, sabia? Porque às vezes a gente está aquele crente meio desligado. Aí Deus bota uma situação para você ficar ligado, irmão. Para você passar aquela dificuldade, para você correr para os pés do Senhor, para você se aproximar mais de Deus. Na minha vida eu percebo isso. Que Deus muitas vezes mostra uma situação para que eu diga, rapaz, isso aqui é só Deus resolve. Só Jesus resolve isso aqui. Não tem mais ninguém. Então, como é só Ele, eu vou para onde, irmão? Vou para os pés dEle. Vou orar, vou pedir e Ele resolve mesmo. Então, entenda isso, porque eu sei que estou falando aqui, você sabe, você não faz nem ideia quantas mil pessoas nós estamos aqui só no canal do YouTube com 1.200 pessoas em tempo real. Mais tarde, se você olhar no fim do dia, mais de 3.000 pessoas já viram essa pregação só nesse canal aqui, fora as outras redes sociais que a gente usa. Então, você imagina quantas pessoas tem aí que estão passando lutas e estão dizendo assim, Deus, por que eu estou passando por isso? Não pergunte, não. quando há uma situação difícil se apresentar a você, só diga assim, Senhor, que seja para Tua glória, que essa situação que eu estou enfrentando seja para mim glorificar o Teu nome, porque a gente só sabe quem é Deus quando Ele nos tira do estreito, quando Ele nos tira da dificuldade, quando Ele resolve a situação, é que a gente sabe quem é Deus, é que a gente vai glorificar a Deus, como Josafá que, olha aí o que a palavra diz, Ele temeu, correu para os pés do Senhor, pediu a todos que orassem e jejuassem com Ele, se os inimigos não tivessem vindo, mas Ele viu a vitória que Deus deu a Ele, então, nas horas de dificuldade, procure o Senhor, e outra coisa, não saia dessa campanha, acontece que tem gente que entra numa campanha achando que na primeira semana já vai receber a bênção, as meninas que trabalham no call center com a gente, elas recebem testemunho três meses depois até, quatro meses depois, Deus, Ele não atende de flecha e não, Ele não é aquele Deus que você fala, Deus me dê, Tom, não, tem hora que Ele faz, eu sei que tem gente aqui que já pediu a Deus, que já aconteceu comigo também, e eu dizer, nossa Jesus, não pensei que era tão rápido, mas tem outra coisa, eu tenho uma promessa da minha vida, que foi feita vinte anos atrás, está se cumprindo agora, então Deus tem o tempo dEle, então não saia da campanha, não desista, no dia que você não puder vir à igreja, acompanhe pelo Youtube, os irmãos que estão no Youtube, nos outros canais, se você não pode acompanhar em tempo real, acompanhe depois, e depois nós vamos estar ensinando alguns jejuns que você pode fazer, jejuns que são maravilhosos, jejuns até de fechar a boca, irmão, como assim pastor, de não estar falando demais, eu tenho esse defeito, eu falo demais, só Jesus para segurar essa boca, eu li aquele livro de Joyce Maia, eu e minha boca grande, meu irmão, tem tudo a ver comigo aquele livro, é uma verdade, tem hora que você tem que jejunar e fechar a boca, para quê? porque quando o crente se cala, Deus fala, tem hora que tem situações que é melhor você ficar calado, se alguém vier falar, você diga, eu entreguei para Jesus, Ele é que vai resolver, e quando entregar para Ele, deixe na mão dEle, irmãos, e fecha a boca, esse é um dos jejuns, viu? mas eu vou dar um estudo falando sobre outros jejuns que a gente pode fazer, quando fala jejum, todo mundo pensa em parar de comer, e não só tem esse jejum, tem jejum maravilhosos que você pode fazer, tá bom? é, teve uma irmã lá de Brasília, o pastor Chico Chagas, eu estou fazendo o jejum de passar 21 dias sem pintear o cabelo, eu digo, você é casada essa, vai perder seu marido, mulher, que é isso, pastor, eu digo, ele vai sair assustado, vem amorzinho, 21 dias sem pintear o cabelo, meu irmão, imagina a mulher, no terceiro dia que ela acordar perto dele, ele sai nas carreiras, irmão, vamos orar, vai ficar de pé, é o que, amor? é verdade, ela deve estar no pocinho aí, não vou dizer o nome dela, o nome dela fica com vergonha, o pessoal vai perrelar na igreja dela, lá em Brasília, não pode, tem cada jejum que só vocês vendem, eu vou fazer um jejum, passar 6 horas de joelho, para que isso, irmão? a Bíblia chama isso, sacrifício de tolo, tem que ser racional, fé racional, dirigida pelo Espírito Santo, vamos orar dizendo, Pai Santo, Deus amado, Pai querido, nós estamos começando hoje, meu Pai, mais uma campanha, a campanha, debaixo da tua poderosa mão, Deus é onde nós vamos estar, debaixo da tua potente, poderosa mão, Pai, entregando tudo em tuas mãos, e esperando, que o Senhor vai agir, Pai, Deus não, não ache ruim, Paizinho, a nossa ousadia, de pedir pressa, na solução, dos problemas, de cada um, dos teus filhos, e filhas, pois o Rei Davi, também orou, dizendo, Senhor, apressa-te em socorrer, porque Pai, tem situações, que são urgentes, tem situações, que aparecem, quando teus filhos, e filhas, já vem sofrendo, há um bom tempo, então eu peço, pela tua misericórdia, Pai, peço que o Senhor, abençoe a todos, que estão entrando conosco, nesta campanha, os que ainda vão entrar, e que esta campanha, seja uma campanha, cheia de testemunhos, das bênçãos, que o Senhor, realizará, na vida, de cada um de nós, e nós agradecemos Deus, em nome de Jesus Cristo, amém, vamos dar o nosso gritinho de guerra, igreja, somos mais que vencedores, nós somos mais que vencedores, nós vamos continuar vencendo, pelo sangue de Jesus, que o poder de Jeová, o amor de Jesus Cristo, as maravilhas do Espírito Santo, seja sobre as nossas vidas, hoje e sempre, e quem já sai, debaixo da mão de Deus, diga amém, palmas para Jesus Cristo, Deus abençoe, amanhã é o segundo dia, de campanha, venha estar conosco, se você puder, e se não puder, acompanhe pela internet, Deus abençoe, os irmãos à distância, todos que estão conosco, pelos canais, da igreja Pão da Vida, Deus os abençoe, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.